A pesquisa semanal divulgada pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, atestou o aumento no valor da gasolina aqui em Mossoró. O levantamento da Agência Nacional de Petróleo considera os valores por semana. Segundo a ANP, na semana passada, de 19 a 25 de maio, o preço médio da gasolina comum em Mossoró foi de R$ 6,28. Na semana anterior, o valor tinha sido de R$ 5,74, um aumento de R$ 0,52 que foi sentido pelo consumidor. Não está dando, não está dando, porque a gente está rodando com o preço do KM do aplicativo lá embaixo. Com esse preço agora, não está dando. Nós estamos rodando de graça. Você trabalha aqui no Açaí, mora no Nova Vida. Quantas vezes, mais ou menos, você abastece por semana para estar fazendo esse trajeto só do trabalho? Umas três vezes por semana. Três vezes por semana. Uma média de quanto você está gastando gasolina por semana? R$ 60,00, R$ 62,00, mais ou menos isso. E nessa última semana, você sentiu se teve um aumento ou não? Está gastando mais ou menos? É, teve um aumento sim. Estou gastando mais um pouquinho. E para você, que no fim do mês começa a pesada? Porque de semana em semana o aumento aí... Com certeza. De pinga em pinga, a gente sente no bolso, né? Quinze postos de combustíveis de Mossoró foram pesquisados pela agência. O preço mínimo da gasolina comum encontrado pelo levantamento foi de R$ 6,26 e o máximo de R$ 6,29. Na semana anterior, o valor mínimo tinha sido de R$ 5,39 e o valor máximo de R$ 5,99. Uma variação de R$ 0,60. Com o aumento do valor da gasolina em Mossoró sem justificativa, o PROCON estadual precisou intervir na situação. O órgão realizou fiscalização na cidade e autou 10 postos de gasolina. Mesmo com a atuação do PROCON, o preço da gasolina segue na faixa dos R$ 6,20 na cidade. Motorista de aplicativo, Antônio afirma que se os valores do combustível continuarem altos, vai ser difícil continuar trabalhando. Se não baixa esse preço, acho que vai compensar ainda para você estar trabalhando? Não, não. Tem a faixa de R$ 2.000 e 500 carros aqui rodando aqui em Mossoró, vão tudo parar, tudo encostar, que não dá, não dá mais.